E hoje nós viemos aqui mostrar este acontecimento nobre, que é a exposição Novos Olhares do Herbert Alves. E realmente, gente, está belíssima a exposição, muito bem prestigiada. Parabéns, Herbert. Obrigado, minha querida. É um prazer ter você aqui. Então, essa ideia surgiu logo depois da pandemia, né? Então eu comecei a acordar bem cedo e passar ali pela beira-mar e aí fazendo fotos de barcos e programando, né, para a exposição. Porque eu pensei, rapaz, eu vou ter que fazer uma exposição. Porque desde o início, quando eu comecei a fotografar, 30 anos atrás, eu comecei a trabalhar com fotos artísticas, né? E, inclusive, viajei para vários lugares aqui do Maranhão, né, Cururupu, Ilha de Lençóis, onde eu tive muitas experiências com fotos de natureza morta, natureza viva, né? E de pessoas, né? Fotos exóticas. Então, surgiu essa oportunidade aí, depois da pandemia, de fazer essa exposição para mudar um pouco, né? Eu trabalho muito com colana social, você sabe, né? Mas, fotografia, eu tenho um grande mestre que é o Henrique Caché Bresson, que ele diz que a fotografia é como um beijo doce, né? Fotografia é como um beijo doce. E tem o Sebastião Salgado, que fala que a fotografia é como uma flecha em movimento. Então, muitas fotografias de arte, a gente planeja antes dela acontecer. É muito interessante.